Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hora que não está a fala de vizinho. Qual que é a importância de vizinho? Primeiro, eu queria parabenizar a espécie inicial que caracteriza muito bem esse conceito de vizinhança, se não puder falar assim, mas nas ciências sociais, que é a área de pesquisa, está permitindo talvez um olhar, se não quer perceber, o que é a relação entre vizinhos recua um bocadinho mais para trás. E hoje, por que atualmente não tem determinadas formas de vizinhança e por que no passado tinha outras formas? E dentro de nós, épocas, por que tem tido determinados tipos de transformações? Aqui no Flow, hoje, vizinhanças é assim, mas pensaram que não tem a cabo ver, mas há 20, 30 anos era sado. Não tem essa evolução porque a própria sociedade também passa para processos históricos transformadores, se puder assim o Flow. Mas se não é um âmbito mais amplo a nível mundial, não estou a chamar, por exemplo, até o século XVIII, as sociedades europeias eram muito mais rurais. A pessoa estava vivendo a campo, nas pequenas aldeias, nas pequenas cidades, e estava vivendo sobretudo da agricultura, e por isso ele estava propiciando um outro tipo de relacionamento, de maior proximidade, tempo era mais lento, trabalho na campo, tudo é mais devagar, necessidade de entreajuda entre pessoas é muito mais intenso. Mas a partir de 1918, do século XVIII, aliás, com a revolução industrial, com o crescimento de indústria, indústrias surgem sobretudo nas cidades. Aí houve um processo, que pronto, leio um tempo curto para não explicar em detalhe, mas não teve um processo de transição de pessoas, aquilo que está a chamar, vulgarmente, de êxito rural, não é? Para a cidade. Para a cidade. Mas pessoas vêm para a cidade em grande número, sobretudo para dar suporte a atividades industriais. No início, o trabalho nas fábricas era complicado, era precário. Aí, bata, surge um conjunto de outros fenómenos. Ele também acaba tendo um impacto na urbanização, na moda de planificar a expansão de cidades. É claro que num país em que a expansão, essa planificação, ocorre melhor. Foi mais fácil a integração de pessoas, mas no caso de nossos países africanos, em que êxito bem ocorre, de mesma forma que ocorre nos países europeus, nos Estados Unidos e nos países norte-americanos, mas também bem ocorre na África, mas ainda pior ainda, sem aquele suporte industrial. Por isso que tem também uma economia informal grande e a volta de cidades na África. Vive na cidade é muito diferente de viver no campo. Por isso, ele transforma muito a relação entre vizinhos. E a hora que não está falando assim, ele ainda fala num sentido rural, de pessoas que partilham a mesma cultura, que partilham a mesma língua, mas ainda não pode contextualizar num sentido macro, onde às vezes vai para um outro país, uma outra realidade, tem um outro tipo de êxito. e tudo o que ele está feito na qualidade de vizinhança e na maneira que não está relacionado com os nossos vizinhos. De modo que o doutor Vladimir comenta sobre isso. Não, é uma questão interessante porque, repare, um cidadão do século XVIII ou do século XVII, de Europa já na fim de Idade Média, ele é um cidadão que tinha contato com estrangeiros, o contato era muito pouco. Mas hoje não. Uma de características principais de cidades modernas é uma diversidade étnica, uma diversidade de nacionalidade grande. Portanto, qualquer cidade grande está a convívio com pessoas diferentes. Ele é verdade. Mas é também por isso que no século XIX surgem ciências sociais. Sociologia, ou mesmo psicologia, ciências humanas de uma forma em geral. Por quê? Porque grandes cidades que vêm de trazer grandes problemas sociais, que antes que tinham na cama. Portanto, problemas ligados à mente, problemas ligados à integração social, problemas ligados ao abandono escolar, a problemas familiares. E problemas que surgem, sobretudo nos meios urbanos. Portanto, sociologia é fruto disso. E aqui, por acaso, o que se fala ali, por exemplo, que os primeiros sociólogos, moda Emile Durkheim, ele diz que a análise é uma análise. O que se fala ali é uma análise social. Ou seja, um indivíduo em uma grande cidade é quase um anônimo. Ou seja, essa anomia está põe também, muitas vezes, dificuldade de lidar com os problemas, com a solidão. Por vezes, o que se fala é mais difícil, você não é uma cidade que é grande, é livre para fazer aquilo que ele quer, mas ao mesmo tempo, também, porque tem aquele suporte familiar, social. Acaba por ser mais uma pessoa. Sim, é aquele campo de anomia social, digamos assim. Isso porque também, cidade, relações, e relações muito mais orgânico. Porque tem relações, relações é menos aprofundadas entre pessoas. Sim. Porque, por exemplo, me pode tapar em ataques todo dia. Me pode tapar em média, só um exemplo. Me pode tapar, por exemplo, se eu tenho caro próprio, então, eu tenho que tapar em 50 ataques por mês. mas um público tem uma relação próxima com 48 de que as taxistas que mensalmente estão transportando. Um ou outro, um público tem mais afinidade, mas com maioria das relações que é meramente instrumental. Ou seja, utilidade desse função que está obrigada a relacionar com ele. Ao passo que já na campo, nos espaços mais rurais, está perdura, está sobrepõe uma relação muito mais mecânica. Ou seja, tem uma relação de afeto, de parentesco. E tem vantagens e desvantagens. Aham. E o professor Arras, que fala instrumento, que soube assim na cidade, então não tem pessoas como, mais como um instrumento do que como um pessoa em si que não pode ser até a relação com a pessoa que já aborda sobre afeto. Sim. Ele acaba, às vezes, o livro agora. Por exemplo, me sinta no autocarro, mas o normal é que não dá aquele motorista boa tarde, não é? Não cumpre bilhete, não apresenta passo, o que é que seja, não chinta. mas, um pouco, até não está saindo agradecer, desejar um bom dia, mas a nossa relação está terminando lá. Sim. Não é? É de momento. Sim, é de momento. O que que grandes cidades têm de bom? pessoas têm mais privacidade, cidades, é mais tolerante a diferença, porque, hoje em dia, cada vez mais, pessoas têm necessidade ou têm um quadro que permite-lhes expressar a diferença, o que na campo é mais difícil, mas vantagem também de um espaço mais rural, é que tem uma integração e um aconchego comunitário muito maior, redes de solidariedade é muito mais forte, mas também campo é menos a partida, menos aberto à diferença. Aqui no dia, por exemplo, comunidades LGBT, ou até pequenos, aquilo que nós chamamos de tribos urbanos, que têm um gosto para coisas específicas, maltas que gostam mais de skate, ou que gostam mais de bicicleta, ou que gostam mais de hip hop, pequenos tribos urbanos, se impor e falam assim, LGBT floresce muito mais nos espaços urbanos do que nos espaços rurais. Então, LGBT tem alguma resistência? Sim, porque é um outro enquadramento e relações entre pessoas é muito mais próximo, controle social também é muito mais forte. Por isso, sociologia analisa as várias situações, não com base nas dívidas e valor, não que um é melhor ou que é pior, é situações diferentes que tem indivíduos que se adaptam muito bem e outros se adaptam com mais dificuldades e a própria dinâmica humana. E, Márcio, o que não está hoje a relação de vizinhança ali na Cabo Verde? Em termos gerais, o modo que não pode classificar, será que tem assim, classifica, não sei se é correto, a palavra, mas o modo que não está polo? Não pode caracterizar. Pronto, minha experiência, sobretudo, cidade da praia, que me conhece melhor porque não está vivendo ali, mas, se não hoje, praia, sobretudo, pós-independência, antes não tinha um equilíbrio maior em termos demográficos, entre cidade e campo, mas, sobretudo, no pós-independência, para frente, houve um êxito rural grande, consequência de secas, consequência de mais oportunidades econômicas que tem na cidade, que ela faz com que, hoje, repare, praia tem população que, Ilha de Santiago, no total de quase 500 mil habitantes, Ilha de Santiago tem 200 mil, e praia está por aí com 150 mil habitantes, não é? Portanto, tem uma concentração enorme de pessoas dentro da cidade. isso faz com que, realmente, nos torna uma cidade cada vez em que o anonimato aumenta, em que o distanciamento social entre pessoas aumenta, não é? Se não pensa no bairro mais recente, moda, palmarejo, por exemplo, ele é um bairro muito mais cosmopolita, porque ele é um bairro que transita pessoas de tudo Ilhas e Cabo Verde, aí já tem também uma cidade a vários níveis, a várias velocidades, não é? Um coisa é palmarejo, outro coisa é lencachor, ok? Um de que ainda está prelumindo um bocadinho que é a relação de proximidade, mas Cabo Verde, ele é calheio ao que se passa no mundo, não é? No mundo, nos está num processo de cada vez mais de uma hegemonização de capitalismo, em que tudo se faz por via da mercadorização, tudo depende de dinheiro, portanto, acesso a um bairro urbanizado, ele é cada vez mais estratificado, urbanizado, planificado, ele é cada vez estratificado em função de condições econômicas de cada um, portanto, botou uma estratificação social maior, botou um aumento de desigualdade, porque todo esse processo de entrada de Cabo Verde naquilo que na década de 90 chamaram de inserção dinâmica de Cabo Verde na economia mundial, ele trouxe também investimento externo, ele trouxe um conjunto de aspectos cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida de pessoas, mas também aumenta a desigualdade, por isso, botando novos fenómenos, que é a hora que botar um exército de jovens não devidamente integrados no sistema de ensino, não devidamente integrados na oportunidade, onde que botem cada vez mais uma concentração de riqueza num grupo específico, que ela tudo cria novas formas de relação entre vizinhos. e agora esqueci, não sabe, conceito de vizinho, é também adaptar com mudanças sociais que a gente tem, e o que é se não, depende também quase de zona para zona, e para mais, não tem uma afirmação que eu vejo no meio interior de ilha de Santiago. Então, o que é para o prato, faz praia que tem vizinho, quase que tem vizinho. Eu tenho essa afirmação que eu quero fazer para uma diferença. Então, está no conceito de vizinho que nós não temos e conceito de vizinho que na cidade grande tem. No pôr de flama existe uma diferença entre o que é que significa vizinho no interior e o que é que significa vizinho ali na cidade da praia. Então, continua a ser vizinho, não é verdade? Sim, sim, sim. Que ali, talvez é algo que até mesmo te ultrapassa a própria sociologia enquanto ciência e estudos de sociedade, mas, por isso, num perspectivo mais amplo. Acho que tem a ver com o próprio esse processo de mercantilização de relações sociais. E é claro que ele é um fenômeno. Essa mercantilização de relações sociais é da parte sempre de cidade para campo e não vice-versa. Aí, não repare, no Salina Bar de Chara de Santo Antônio, o negócio ele se ensaia com sede na rua um vizinho ou alguém para oferecer um copo de água ali na Chara de Santo Antônio igual assim eu estou consigo. Há 30, 40 anos, sim. Portanto, porquê? Porque no Bata mercantiliza várias outras dimensões de nossa vida, não é? Ou seja, a relação deixa de ser entre pessoas para ser mediado por um objeto que chama dinheiro. Esse processo de mercantilização ele é rápido mas é que atinge toda a dimensão de vida ao mesmo tempo. por isso é bem provável que lá Ribondical se vai cantar na música ou lá numa comunidade mais isolada essa mercantilização ainda é menor. Ou seja, o vizinho pode ir tomar um pôr de fós naquele outro vizinho ou tomar um copo de água perfeitamente. E nós adaptamos a tudo isso? A modo que é? Principalmente o nosso Cabo Verdeano a modo que não se adapta a nova realidade a novos conceitos. Hoje em dia já tem três anos na cidade mais grande que assim entende a maior que ainda funciona ali. Então, a maior que é a adaptação em si, a maior que o senhor de pessoas na sociedade não tem que cria um segmento de incluídos que tudo bem em princípio é decorrer bem mas também não tem que cria um segmento de excluídos que também não tem que revela em problemas. Aqui não há fenômenos que não tem ali maior violência juvenil ou que ele é fruto de um segmento que está devidamente integrado nas oportunidades que o país deve oferecer na redistribuição daquilo que é riqueza nacional. Portanto, tem sempre problemas. Aqui não hoje também há outra dimensão que mora por exemplo o negócio tem mais ofertas de estruturas de saúde mesmo a nível privado. Ele é o que? Ele é um sinal de que serviço público se alcança de viramento de toda a população. Aqui não hoje por exemplo a nível de saúde mental. Nesse momento um negócio pelo menos duas clínicas privadas de saúde mental. Tendência também aumenta. porque a medida que nos torna uma sociedade mais mercantilizada em que expectativas de pessoas de realização material até ser plenamente cumprido imagina a deseja tem um carro tem um casa tem uma formação superior mas tudo esse bens ele é com direito adquirido mas sim é algo que é sonhado que é uma expectativa que as pessoas podem realizar ou não mas que a partir do estado o que te garantiu ele o que te garante de igual forma tudo alguém a pessoa tem sempre uma sensação de não não estar plenamente cumprido ok já estudou mas ainda tem trabalho tem sonho não tem trabalho mas ainda tem carro tem sonho não tem carro mas ainda tem casa tem sonho ou seja sempre não procurar de um acumular material para dar uma satisfação espiritual e psicológica mas como a satisfação nesse modelo nunca ele é 100% tendência para aumentar problemas mentais e também para que surgem mais ofertas aumento de clínicas de saúde mental é um sinal de de doença da sociedade se for é um sinal de disfuncionalidade e de social mas ele é fruto dos novos contextos e tendência cada vez mais para não resolver o problema profissionalizando o problema se há 20 30 anos atrás uma criança na escola com o problema do aprendizado e ter resolvido com o palmatório com o que goste não goste com profissionais aí tendência cada vez mais para não profissionalizar várias dimensões da vida sim e professor só para não terminar ali nossa conversa nós temos já só quase limitado uma hora que devia ser relação com o nosso vizinho porque ele de porta a porta ali sim mesmo que não tem mudanças sociais mesmo que não tem fenômenos da quantice pode que deveria ser uma relação de quem é que está por perto quem é que não é bom crioulo não está falando nossa primeira família mas vizinho é nossa primeira família acho que é uma pergunta que por si só de atrás essa resposta a nível individual o que deve fazer é que ela sabe dentro de uma comunidade mas nós interdependentes não está dependendo de um banheiro e portanto se é possível se não pode criar um grande solidariedade é muito bom por exemplo e está acontecendo ali na praia tem prédios que vizinhos regularmente fazem convívio te organiza a chintada te organiza um passeio te organiza sistema de vigilância te cotiza por exemplo para apoio de segurança para preservar seus bens e novas formas de solidariedade que espaços urbanos te trazem não é? agora tudo é maior que ele for impurado para políticas públicas ou que um cabra municipal por exemplo te atribui prémio de rua mais limpo essa incentiva que os vizinhos adjunta e limpa portanto essa implementa uma política que favorece portanto pessoas podem fazer sempre alguma coisa de ponto de vista individual mas se for impurado com políticas públicas adequado essa faz uma carinha massa aí começa nós arquitetos nós plantas nós urbanistas nós ruas ou seja forma porque relação entre nós e vizinhos começa muito antes das mesas relacionadas tem aquele componente carinoso indivíduo tem pessoas mais simpáticas pessoas menos simpáticas pessoas que terão aquilo do bom dia pessoas que terão aquilo do que mas no essencial relação entre duas pessoas é ter tudo uma construção política que também lhe traz que até desemboca agora aquelas duas pessoas verdade pessoal eu te agradeço ali para a presença ali no nosso programa para esse momento de uma boa conversa eu te aproveito para nos desejar boas festas nesse período e a época festiva aqui no Santa Benelli e um bom ano de 2024 igualmente também a si e a toda a equipe de programas por amanhã muito bem